Música Os vereadores da Câmara de Campo Grande aprovaram a criação da Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários que faz parte do projeto de lei que altera a organização administrativa do Executivo. É um sonho antigo do movimento comunitário, da FAMENS, da UCAF, da UMAN, o CCM. Essas entidades lutam muito por isso e tem uma confederação nacional que é em Brasília, CONAN, sempre para ter esse espaço no poder público. A Secretaria de Ação Comunitária, essa que nós criamos, a Subsecretaria, vai atender as lideranças no sentido de ouvir as suas reivindicações. Também tem dotação orçamentária para a reforma de centros comunitários, fazer as coisas na comunidade. Então é importante ter uma pessoa ligada ao movimento com esse Subsecretário e também o Estado já criou, o Estado vai implantar agora o mês que vem a Subsecretaria Estadual. Os líderes comunitários são legitimamente também eleitos lá pela comunidade e podem muito bem fazer essa intermediação junto aos vereadores, junto ao prefeito. E nada melhor do que a criação de uma secretaria que vai poder valorizar mais essas ações. E a gente vê a mesma linha de conduta entre o Estado, o governo Reinaldo Azambuja e o município, o prefeito Marquinhos Strad, juntamente com a Câmara de Vereadores e a Assembleia, para que nós possamos, em harmonia, em conjunto, tratar bem da nossa cidade. Na proposta aprovada, consta ainda a criação da Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos. Os vereadores aprovaram ainda o projeto de resolução, que passa a dar o nome de Comissão Permanente de Políticas e Direitos das Mulheres de Cidadania e Direitos Humanos. Comissão Permanente de Políticas Comissão Permanente de Políticas